E já está aqui na minha mão provavelmente o melhor custo-benefício que você vai encontrar em termos de smartphone no ano de 2021 que é o Samsung S20 FE versão com Snapdragon 865 Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje eu trago aqui para vocês provavelmente o melhor custo-benefício de 2021 em termos de smartphone que você vai conseguir encontrar ao longo desse ano, tá? É o Samsung S20 FE versão com Snapdragon 865 que a Samsung acabou de desembarcar ele aqui no Brasil Pois é, a galera reclamou bastante e parece que a Samsung finalmente ouviu aí o seu público trazendo aqui uma versão do Samsung S20 FE com Snapdragon 865, tá? E não é só isso, além de ter trazido com esse processador que é o querido aí da galera, ela também colocou o preço lá embaixo Afinal de contas, estamos falando aqui de um processador top de linha que é o Snapdragon 865, embora tenha sido o do ano passado, tá? Mas mesmo assim, esse ano ele com certeza não vai fazer feio e você vai conseguir rodar tudo o que você quiser dentro do seu smartphone por R$2.231 Claro que esse valor que eu estou falando aqui é na data desse vídeo Hoje, antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhada lá no site da Magalu Vai ter link aqui embaixo, inclusive, que está constando esse preço ainda Mas ele pode sofrer alteração para mais ou eventualmente para menos porque está tendo uma saída muito grande E se você já está curtindo aí esse vídeo, já deixa aquele like aí Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Senão o YouTube não mostra para você nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Me segue lá no Instagram também, arroba canal em análise O link vai estar aqui embaixo na descrição, tranquilo? E sem mais delongas, essa aqui é a caixa do Samsung S20 FE O aparelho já está aqui do lado de fora devidamente configurado Mas eu quero mostrar para vocês como é que é a caixa e como é que ele vem em termos de acessório, tá? Então aqui, dando uma olhadinha ao redor, nada demais Lembrando que essa aqui é a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento Você vai encontrar também a versão de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento E ele pode ser expandido até 1TB, beleza? Então, ó, abrindo aqui, tirando todas as tampas Você vai ter um carregador, daqueles carregadores que a Samsung sempre coloca agora nas suas caixas Que é de 10W, tá? Ele é bem simples, mas vai quebrar o seu galho E, além disso, você vai ter o cabo de carregamento Que é USB padrão numa ponta e USB tipo C na outra E também você vai ver aqui, ó, com o fonezinho da AKG devidamente lacradinho aqui Nem vou abrir porque quando eu for vender, vou vender ele lacradinho desse jeito aqui Só que ele vem naquele esquema de cordãozinho de tecido Então ele tem uma qualidade superior Coisa que a Samsung andou retirando das suas novas unidades aí do S21 Bom, e aqui já tá o nosso Samsung S20 FE, FE de Fan Edition, tá? Então, pra quem não sabe, esse FE se refere à edição de Fan Tá aqui o nosso modelinho Eu queria ter comprado a versão branca, mas quando eu fui comprar só tinha a versão azul, tá? E a versão rosa também Eu achei essa versão aqui mais interessante, ó Bem bonito, bem legal Ele tem essa cor fosca aqui e ele tem um conjunto de três câmeras traseiras, tá? Infelizmente, a traseira dele é em plástico, não é uma traseira em vidro Mas mesmo assim é uma traseira bem bacana, bem bonita com essa cor fosca Evita que fique milhares de marcas de digitais aqui atrás O conjunto triplo de câmera dele tem duas câmeras de 12 megapixels e uma câmera de 8 megapixels Uma das duas câmeras de 12 megapixels é a câmera frontal com abertura 1.8 Você vai ter aí uma ultra-wide também de 12 megapixels E você vai ter uma telephoto de 8 megapixels Que consegue fazer um zoom ótico de três vezes E já aproveitando, vamos dar uma olhadinha aqui na gaveta dele de SIM card Pra ver se ela é híbrida ou não Se ela comporta aí os dois SIM cards Mais o cartão de expansão de memória, ó Ela é híbrida, então você tem aqui a possibilidade de colocar um SIM card aqui na frente E aqui atrás colocar outro SIM card ou um cartãozinho de expansão de memória É desse jeito aqui que ela vem E esse é o esquema da gavetinha Você vai ter que optar se você quer ter dois SIM cards Ou um SIM card mais um cartão de expansão de memória O aparelho tem especificações muito, muito interessantes Pro preço que ele tá custando atualmente, tá? Além de vir com o Snapdragon 865, como eu já citei Ele tem uma tela aqui que é de 120 Hz Super AMOLED Full HD de 6.5 polegadas, tá? Dando uma olhadinha aí Depois eu vou deixar passando uns takezinhos pra vocês verem melhor Mas essa é a tela do aparelho O único por sinal é que essa tela de 120 Hz não é adaptativa Então você precisa escolher se você quer deixar ela 100% do tempo em 120 Hz ou em 60 Hz Você tem que optar Se deixar em 120 Hz, ele vai consumir um pouco mais de bateria Se optar pelos 60 Hz, você vai ter uma economia de bateria Mas ao mesmo tempo não vai desfrutar da fluidez da tela desse aparelho Além disso, ele traz aqui uma câmera frontal de 32 megapixels Que consegue tirar excelentes fotos durante a noite no modo noturno Eu já vou deixar as fotos noturnas passando aí Pra que vocês possam dar uma conferida Como vocês puderam ver, ele consegue tirar fotos noturnas muito, muito boas, tá? Mas o que realmente me impressionou foi a câmera frontal desse aparelho aqui Tirando fotos no modo noturno A foto parecia estar super bem iluminada Quando na verdade não tinha nem metade daquela iluminação que ele conseguiu captar A tela do Samsung S20 FE, além de trazer tudo que eu já falei Tela AMOLED, 120 Hz, se for HD+, também traz HDR+, tá? Isso é um diferencial bem interessante O único problema é que ele não traz aqui uma capinha pra você colocar nele E deixar ele devidamente protegido aí de arranhões e quedas eventuais Mas isso aí facilmente você consegue contornar Comprando uma capinha aí bem baratinha lá no AliExpress, no Shopee Em vários lugares, vende capinha aqui pro Samsung S20 FE tranquilamente E agora eu vou trazer aqui pra vocês Como eu sempre faço com qualquer smartphone que eu trago aqui no canal O teste de imagem e som pra gente ver como é que ele vai se sair Vou dar o play aqui e vamos conferir Esse é o volume máximo dele Som é estéreo Vamos ver a imagem Já volto Bom, o aparelho tem uma reprodução de vídeo muito, muito bonita Por conta da tela Super AMOLED Não tinha como ser diferente E ele também tem uma excelente reprodução sonora Não é muito alto o som dele, mas é bem claro e sem sons metálicos Então você consegue ouvir perfeitamente o que está sendo dito Ainda que o som dele não seja dos mais altos que existem no mercado atualmente E fazendo um teste rápido aqui de desbloqueio com a digital Vamos ver como é que ele se comporta já que a digital vem na tela do aparelho Então ó, cliquei aqui Vou botar o dedo Foi Já desbloqueou Novamente Coloquei o dedo Já desbloqueou novamente Bem rápido, bem eficaz Bom, e o que eu posso falar do aparelho nesse primeiro momento Nessas primeiras impressões Que ele realmente é muito, muito bom Tira fotos muito boas Mesmo durante a noite Ainda não fiz teste de foto de urna dele Mas eu vou trazer no review mais pra frente Com as minhas impressões finais Bem como a autonomia de bateria, tá? E sinceramente, pelo preço que ele está custando atualmente Em torno de R$2.200 Você não vai conseguir encontrar outro aparelho Sendo vendido atualmente no mercado Que consiga abater o custo-benefício do Samsung S20 FE, tá? Não vai ter como Nesse primeiro momento Com o Snapdragon 865 Não vai ter pra ninguém, tá? Enquanto ele estiver custando esse preço Esquece qualquer outro aparelho disponível no mercado atualmente Esse aqui, sem sombra de dúvida nenhuma Vai ser sim o melhor custo-benefício de todos Então fica ligado aí Que mais pra frente eu vou trazer o review dele E se curtiu o vídeo, já sabe Deixa aquele like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Até o próximo vídeo E bye bye